Saudade Saudade, eu te matei de fome E tarde, eu te enterrei com mágoa Se hoje eu já não sei teu nome Teu rosto nunca me deu trégua Milagre seria não ver No amor essa flor perene Que brota da lua negra Que seca mas nunca morre Verdade, eu te cerquei de longe E tarde, eu encostei no medo Se hoje eu cantei teu nome O eco já não morre cedo Milagre seria não teu No amor dessa rima breve Que o brilho da lua cheia Acorda de um sono leve Ireni, oh, oh, oh Ireni, oh, oh Ireni, Ireni Ireni, oh, oh, oh Ireni, oh, oh Ireni, Ireni Ireni, oh, 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 oh Amém.